Queres ir para a parte do IRC? Para ir a 96? Assim, eu posso ir... Se falarmos de online, teremos que ir para 96. Se falarmos para digital, vamos ter que ir para 92, 90. Porque ainda sou do tempo de... Eu programei o meu primeiro jogo em básico, no Spectrum. Ainda sou desse tempo, é o que dá ter um irmão da parte da eletrotécnica. E depois tinha um tipo arquiteto com um Mac, um Apple One, em que tinha espenta preto e branco. Com padrões, ou seja, não havia cá cores. Era linhas assim, linhas assim, bolinhas maiores, bolinhas mais pequenas. Se falarmos digital, vamos ver essa parte. Do online, começou mais na parte de 96. Em que eu tive neta em casa com muita gente, com telepac. Acho que agora já posso dizer isso, que eu sou do tempo em que a malta como eu, com alguns conhecimentos um bocadinho mais avançados, andávamos à neta às vezes à custa dos outros, roubava-se as passos de telepac. Mas foi giro. Depois entrou-me no sentido ético, ganhei juízo com o fim da adolescência. Mas muito disto veio por causa do IRC. Falar com a malta, os inícios do verdadeiro chat, uma coisa que eu acho que hoje em dia já não há aquele espírito de fazer jantaradas, conhecer gente nova. Mesmo assim, nessa altura, eu cheguei a estar como op de vários canais na PT.net. O canal web design da PT.net foi criado por mim em inícios 90 e tais. Isso ainda está online nos servidores da Cabo Visão. O MainTwister Script chegou a ser o terceiro script mais utilizado de Portugal. Fui eu e um outro Chrome que o fizemos. E isso me derivou muito daí. A primeira história passa muito por uma amálgama de histórias no IRC. A mim deu-me um clique. Eu comecei a trabalhar efetivamente em 98. Ok? Trabalhar mesmo. E fui parar a uma loja, uma lojinha de informática, as típicas lojas da altura, para a malta ter um computador em casa. E nós aí tínhamos também, ou seja, eu além de já ter acesso em casa, aí tinha um acesso profissional e a partir daí comecei também a entrar na parte web. Web design, HTML, CSS. Estamos a falar de CSS 1, não é? Para mim foi loucura quando tu podias com o CSS trocar a cor da scrollbar. Uau, espetacular, meter coisas a pescar. Epá, eu nos inícios de 2000, eu não sei se tu tens noção da Twisted Studio, que é um site project que eu tenho desde 2001. O domínio twisterstudio.com existe desde 2001. Epá, Twisted Studio foi o meu portfólio pessoal onde eu fazia coisas, comecei a fazer uns websites por brincadeira. E de facto alguns desses designs começaram a ter muito impacto global. Eu cheguei a ser convidado, acho que em 2004, para a International Designers Network, um evento global de web design. ganhei prémios e tal, só que estava aqui sediada em Portugal. Depois, para aí em 2003, 2004, começo a trabalhar com Google Ads. Desde sempre também, lá está, como eu faço a parte de redes e servidores, que eu tenho trazido daí, é que transito para a parte de marketing e design. Sempre tive muito interesse pela parte analítica. E depois também com a parte, o Google Urking. O Google Urking, ou seja, primeiro era Urking, depois é que passou a ser Google Urking, porque a Google comprou, e hoje as pessoas conhecem isso como Google Analytics. Isso também é de inícios de 2000. Isso foi um bocado, eu comecei a juntar uma coisa, a juntar outra, e dou por mim, estou a fazer trabalhos freelancer, ao mesmo tempo que trabalho em engenharia de software. Ou seja, o meu trabalho dia-a-dia era engenharia de software e redes estruturadas. E depois, como eu tenho um bocadinho a veia artística, ao lado fazia umas coisinhas de publicidade, de design, web design. E, pá, em 2008 tive o meu acidente em que desfiz o joelho, tive parado dois anos, aí fui obrigado a pensar muito, e em 2009 nasce a mãe da SEO. É pá, uma das coisas que eu costumo, eu também dou formação em paralelo. Eu costumo sempre dizer, eu não sou formador profissional, eu trabalho e gosto de dar formação, então tento conjugar as coisas. E, pá, uma das coisas que eu faço sempre que inicio um módulo é mostrar o quão atrasados nós estamos. Portugal. O mercado no geral, temos sempre a camada de info-analfabetos, que é o nome correto para dizer isto, e é normal isto acontecer. Na minha opinião, pá, Portugal está um bocadinho muito atrasado. Isto porquê? Porque mesmo nas empresas grandes, diz, há tanta prática que se faz lá fora, que cá o pessoal nem sequer ou não sabe o que é, ou não faz ideia como é que funciona, não equacionam utilizar, ok? E não será um problema de investimento. Eu, pá, ainda esta semana comecei uma turma na FLAG, na academia, eu faço sempre uma introduçãozinha histórica. E, pá, isto é uma coisa que me tem batido ultimamente, que é, eu em 2008 estava em Madrid num evento onde a Adobe faz o lançamento por ter comprado uma empresa que se chamava Omnitour, ok? Que hoje em dia veio a dar origem à Adobe Marketing Cloud, ok? Predictive Analytics, Adobe Campaign, ou seja, gestão de campanhas, criação de perfis, profiling, automação de marketing. Em 2008, a La Redoute foi case study nesse evento de lançamento, ok? Já passaram 11 anos. Eu não conheço ninguém em Portugal que faça isto, ok? Empresas nativas portuguesas com tanto potencial, e, pá, não sei se é deixa andar, se é mesmo ignorância pura num bom sentido, ou seja, as pessoas, pá, não sabem. E, pá, acho que há tanta coisa que se podia fazer. E se formos a pensar lá fora, pá, o case da Target, o case da Target onde um fulano desata e vai à loja e desata a espancar o funcionário da loja, coitado, não tinha culpa nenhuma, não é? Porque a filha tinha recebido um voucher de fraldas para comprar na Target online, não é? E, pá, isso já tem mais de 10 anos, não é? E onde é que estamos nós cá em Portugal com questões como automação e predictive? Não estamos. Por isso, pá, se eu acho que há iliteracia digital, há, e muita. É pá, eu já levo muitos anos a tentar evangelizar isto, mas já estou numa tipo, é pá, já não me apetece. É pá, eu às vezes acho isto, isto às vezes é pensar um bocadinho megalómano, não é? Mas era uma questão estratégica de governo. Andámos aí com a questão da indústria 4.0, não é? Indústria 4.0 e depois vai-se buscar com empresas boas cá, empresas do Estado vão buscar uma empresa brasileira para dar formação cá. Eu não tenho nada contra o facto de eles serem brasileiros. A questão é o conhecimento do mercado, ok? O Brasil não tem nada a ver com Portugal, ok? Agora, se houvesse uma aposta de facto de construir coisas cá, é pá, a Suíça é um país pequenino. A Suíça é bem mais pequena do que Portugal. Tem... é pá, eu não... Neste momento agora não estou ao certo se são 6 ou 10 milhões de habitantes. Eu creio que são 6 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes têm a Holanda. É pá, e... A Suíça, luxo. Relujo varia, ninguém bate, não é? Mas porquê? Porque houve um... um concertamento. Portugal tem grandes cabecinhas a nível de engenharia. Tem boas escolas. Até conseguimos ser competitivos a nível global. Portugal. Porquê que não poderíamos construir alguma coisa para que Portugal fosse um... de facto aquilo que andam a chamar de hub criativo e hub tecnológico, mas que não é, não é? Mas podia ser, é verdade. É pá, mas pois há tais pelo meio e há... há muito uma coisa, pá, que é... em vez de ser meritocracia, é... é o enaltecer da... da mediocridade, não é? É pá, eu sou medíocre, mas quem tem olho cego... quem tem olho em terra de cegos é rei, é pá, o medíocre passa a ser ultra-espetacular. E acho que um dos problemas também é nivelar pelo medíocre. Não se olha bem lá para cima e... não, isso não chega, vai lá para cima. É pá, está bom. Isto é típico do Tuga. Tá bom, como é que estás? Estou mais ou menos. Os três grandes mídias. Eu posso dizer que alguns, felizmente, têm... têm feito alguma coisa para mudar um bocadinho a agulha. É pá, mas eu acho que hoje em dia tu já não tens este conceito dos mídias, porque tu se pensares... é pá, se nós todos pensarmos, existe o conceito do Omni-Canal, ponto. É pá, tu tens uma rádio e a rádio tem que ter uma página Facebook e um site e gravam vídeos e metem no YouTube. Isto, afinal, já não é rádio, porque já é multimédia, mas também não é televisão. É uma mistelada. E hoje em dia tu tens em marcas. E o consumidor consome a informação, seja em papel, seja em ecrã, que pode ser interativo ou não, porque hoje o conceito de televisão por cá, o ar, morreu, não é? Já não estamos aí. Eu acho que não é preciso reinventar muito, porque... Revistas. É pá, há revistas e se nós não tivermos publicidade no site morremos. É pá, se o conteúdo for bom. E se de facto houver uma massa de consumidores, tu podes meter um gateway de pagamento que eles consomem e tu ganhas dinheiro, não é mesmo? Eu costumo dar o exemplo do New York Times. O New York Times é um gigante. É um monstro, não é? É pá, os jornais daqui não têm a dimensão do New York Times. Eu tenho uma Wired, revista Wired. É uma revista para nerds, para geeks, não é? Extremamente especializada. É pá, mas o que é que têm? Conteúdos bons. E seja no website, seja nas redes, seja em YouTube, tu consomes. Queres consumir o conteúdo bom e profundamente, tens de pagar. E o que acontece? A malta paga. Suscreve e consome. Agora, pá, os mídias cá em Portugal. Alguns têm sabido ir atrás. Eu não posso dizer que saibam reinventar. Isto porquê? Nós, eu por acaso, até tenho tido a sorte de trabalhar com alguns dos mídias cá em Portugal. E mais uma vez, o que eu noto é a resistência à mudança. Tu vês, por exemplo, plataformas internacionais a fazerem coisas muito à frente. Vês que funciona. Já existe validação, não é? Mas o pessoal, em vez de olhar para o que é que se faz bem no mercado, é ver. É pá, o que é que o meu concorrente direto está a fazer, não é? Aí eles estão a fazer, eu tenho que fazer também, não é? Se eles não estão a fazer, deixa estar. Porque isto como está, está. Está bom. E olha, exatamente a mesma coisa aqui. Está bom. Deixa estar. Como é que está? Estou mais ou menos, estou bem. Já não vês televisão. É pá, eu já consumo muito conteúdo de vídeo online já há anos. Eu lembro-me de ver conteúdos animados em flash. Eu via uma série de desenhos animados do Caraça, chamava-se Cálico Eletrónico. Que era um super-herói espanhol, não é? Um berrigudo de bigode. E aquilo era uma série feita em flash. Tinha mesmo episódios e tudo. Nem havia YouTube, o conceito de streaming era impossível porque não havia largura de banda para. E é pá, televisão, TV, TV já não consumo. Quando utilizo uma televisão, é para ver Netflix e para ver YouTube. É um conceito mesmo de Smart TV. TV tradicional só, a maior parte das vezes, é porque... Ou me dizem, olha, viste, não sei o quê. Ah, espera aí, vou lá, programação, puxo atrás e vejo. Mas agora o conceito de estar a ver... Estar sentado na mesa e ver televisão, a maior parte das vezes prefiro até ter a televisão desligada. É pá, e se tiver, pá... Às vezes nem se está a dar televisão, está a dar mesmo YouTube, Netflix. A única coisa que eu se calhar consumo é, de vez em quando, notícias. Mas mesmo aí, hoje em dia eu já adquiri um comportamento em que eu prefiro ir à procura e ver que notícias é que eu quero ler, do que levar com a programação que me é dada, que é, pá, sejamos sinceros que aquilo é grelha de uma ponta à outra. Ok? Por isso, pá, televisão, TV, TV, no seu sentido tradicional, já não consumo. Pá, o futuro do jornalismo no digital, para mim, foi o que eu disse há pouco. Pá, isto para mim é marca. Ou seja, eu, por exemplo, eu reconheço em alguns jornais portugueses qualidade. Outros, lamentavelmente, venderam só clickbait. É pá, deste o exemplo há pouco de um jornal, que era um bom jornal, um bom diário, mas, na minha opinião, por causa do online, clickbait e retorno direto, estragou-se. E o que acontece? O pessoal que te produz conteúdo rápido de consumo para venda de publicidade, por norma, não é o pessoal que te produz uma reportagem com pernas de tronco e membros, ou cabeça de tronco e membros. É pá, se calhar o jornalista até pode ser o mesmo, mas sejamos sinceros também, tu se pegas num jornalista e pões no fazer conteúdos para clickbait, está ao fim de um pouco de estar farto de fazer aquilo, e vais-lhe pedir um conteúdo de consumo, ele não faz. Isso é o que eu acho que, lamentavelmente, o digital veio estragar um pouco o jornalismo por causa do retorno direto. Porque foi o que eu disse há pouco, por exemplo, tens o caso da Wired. A Wired só faz conteúdo bom, ok? E não perdeu massa de leitores. Porquê? Porque o sumo continua a lá estar. Alterou foi o modelo. Continuam a vender porradas de papel na mesma. Mas tens o canal online em que, se quiseres consumir, tens de pagar. Ok, mas eu nunca vi a Wired. Não sei se quero pagar ou não, não é? Pá, tens um trial. Tens um trial de 30 dias. Ou então tens o conceito de chegares à banca, abres e lês uma notícia e gostas. As três notícias, ao fim de três notícias tens de começar a pagar, é porque gostaste. É pá, nos meios de papel eu acho que se tem que pensar nisto como multicanal. É pá, não vendo o papel tens de ver se consegues chegar ao digital. E se calhar temos é que pensar um bocadinho ao contrário. Eu gosto muito de falar de relógio porque eu gosto de relógio. Há pouco dei o exemplo da Suíça, etc. E agora posso falar em relógios outra vez. A indústria relogioeira é uma indústria que sabe reinventar. Qual é um dos problemas da indústria relogioeira nos últimos tempos? Relógio da moda, não é? Ou seja, um relógio que leva com uma máquina made in China que custa 5€ e depois é catalogada e vendida a 100 ou 200, não é? E o facto de muita gente hoje em dia já não usar relógio. Pergunta, usa relógio? Pronto. Mas o que é que está a acontecer de curioso? É pá, o smartwatch veio a dar outra vez aquele gostinho de andar com uma coisa no pulso. Eu já tenho reparado que há muita marca e há muita empresa a colocar smartwatches no mercado de propósito, que tu nem sabes, não é? Para fazer outra vez a habituação de tu andares com uma coisa no pulso e dali depois começam-te a entrar com pedagogia e a explicar. É pá, mas isso é um relógio. Pois há os relógios bons, há os relógios que fazem coisas, que são ferramentas. Há relógios para tu me diz quilómetros, há relógios para tu me diz os nós quando vais andar de vela, não é? São ferramentas. É giro, é bonito, mas tem uma funcionalidade. Mas para isso é preciso aprender e saber, não é? Isto é um bocado a questão do digital. Tens a iliteracia do consumidor, tens a iliteracia dos canais. É pá, se toda a gente se concertasse e começasse a trabalhar numa vertente de cultura, eu acho que isto podia ter um outro futuro, porque as pessoas, se o conteúdo for bom, as pessoas consomem. Tenho uma amiga minha que é copywriter e ela trabalha muito as marcas de luxo e eu gostava muito que ela ouvisse isto porque ela ia ficar de lágrima no olho. E ela disse-me uma coisa há uns anos que é uma grande verdade. Não há conteúdos grandes. Há conteúdos chatos, não é? Se o conteúdo for bom, mas for grande, o pessoal consome, não é? Agora pá, se o conteúdo for mau, esquece isto. Nem é preciso ir para os jornais. Pensa na publicidade. Ultimamente já se começam a ver pre-rolls de YouTube espetaculares. Agora, tens um pre-roll chato, o que é que o pessoal faz? Skip. Logo. Agora tens... No outro dia apanhei um da Estrela de Ame. Uma história. Uma bruta história. Um anúncio de pre-roll de 3 minutos. Eu vi o todo. Porquê? Porque estava bem feito. E eu fiquei tipo, o que é isto? Não é? Pá, Aida, publicidade dos anos 70. Atenção, interesse, exagiação, não é? Quantas e quantas merdas é que me aparecem aí? Tipo, qual é a atenção? O que é que te chama a atenção? Nada. O que o pessoal faz? Skip. Está feito. É isto. Nada. Zero. Eu não sei se tu partilhas a mesma opinião que é, epá, não vais ter que fazer homeschooling, mas vais ter que dar um bom complemento, não é? Epá, por exemplo, coisas, coisas que eu acho já deviam ter mudado. Epá, ponto 1. Eu acho que os putos, hoje em dia, não aprendem a pensar, né? Epá, tu e eu somos do tempo, querias fazer um trabalho da faculdade. Eu posso ter palavrões? Fodias-te a lamber livros na biblioteca, mas eram semanas, não era dias, eram semanas ali, lamber, não prestes. Bem, no meio disso ias aprendendo, não é? Era um processo. Hoje em dia, pá, os professores têm que ter plataformas para fazer validação de conteúdos para garantir que aquilo não é plágio. Porquê? Porque hoje fazer um trabalho, a ir à net, faz umas pesquisas, faz um mashup no Word e tal, e tens trabalho feito. Com um bocado de sorte não leste aquela merda, não é? Não aprendeste nada. Epá, isto sejamos sinceros, que para algumas coisas é muito bom porque torna tudo muito mais fácil, mas as pessoas, o ser humano que já é naturalmente preguiçoso, não é? Eu não acho necessariamente que isso seja mau, não é? Exemplo. Epá, puto, eu com quatro anos jogava Atari, não é? Eu jogava um Atari com quatro anos, ao mesmo tempo que jogava com blocos e andava de bicicleta e que jogava à bola, não é? Agora, tem que ser tudo com peso e medida, deve ser controlado e não deve ser para estupidificar, porque uma ferramenta digital pode ser um bom, excelente instrumento de aprendizagem. Epá, eu lembro-me já há uns 6 ou 7 anos, eu por causa de fazer parte da PPM e por causa de dar formação e dar aulas, fui chamado a uma reunião do Ministério da Educação precisamente sobre o que é que se devia fazer para alterar os processos de aprendizagem relativamente ao marketing, não é? Epá, eu fui lá e disse, epá, eu não é só marketing, é tudo, não é? Tudo! Meta uma porra uma disciplina que se chama algoritmia, não é? Que até pode ser transformada numa coisa gira. Há jogos para bebés de dois anos, porque com dois anos ainda saia um bebezinho, não é? Para criancinhas pequeninas, para aprender programação, entre aspas, que não é verdadeiramente... Programação é algoritmia, é saber encaixar coisas, pensar, estruturar raciocínio, que é uma coisa que eu acho que hoje falta muito. Porquê? Porque, precisamente, como é fácil de atingir as coisas, e como cada vez é tudo muito mais rápido, esta nova geração está habituada a ter tudo na mão, não é? É aqui, já agora, no momento, não é? Até as relações, eu não preciso estar a namorar, eu vou ao Tinder dar uma pinocada, não é? Não preciso estar ali com charme, isso já não existe! Eu acho que isto está a transformar a sociedade numa sociedade um bocadinho mais estúpida. Porque o facto de ser tudo muito mais rápido perde-se o processo de aprendizagem. E se eu acho que a escola, os processos de aprendizagem que são dados aos miúdos são adequados, não, acho que eles estão com uma readaptação daquilo que tu e eu aprendemos nos nossos tempos, sendo que tu ainda és um bocado mais velho do que eu. Epá, aí houve uma readaptação de conteúdos, mas o processo é o mesmo. Só que a realidade, quando eles saem da escola para fora, não tem nada a ver, ok? Tem que haver uma reformulação profunda, porque senão acontece aquilo que já ouvimos muita gente dizer, que é, pá, os miúdos vão para lá para lhes enfiarem coisas na cabeça que eles não querem saber, não é? E, epá, mesmo no nosso tempo isso já acontecia um bocado. Eu fui... Há muita gente que não sabe, mas eu tive aulas de saúde. Eu estudei saúde. Eu soube 200 e tal ossos do corpo de cor, não é? E os músculos e tudo. Eu aprendi, tá, pá, o radio de cima porque mete o dedo que é a antena no ar, não é? Era assim que a malta aprendia. Este foi dos poucos que eu ainda fixei. E, epá, agora achas que eu sei o nome dos ossos todos do pé? Estás até maluco, não é? Eras obrigada a decorar. Era assim. A malta que tinha boas notas era a malta que decorava bem. E hoje ainda estamos nessa. Quando cá fora o mundo é um mundo de experiências, não é? É, pá, eu sei lá se o meu... Se o João, o meu pequenito, vai querer ser programador, se vai querer ser artista, músico... Com a certeza. Há uma grande probabilidade de lhe perguntares e ele me dizer, queres ser bombeiro? Vai dizer, queres ser youtuber? E tu vais pensar, foda. Não é? É pá, há uma grande probabilidade, opá. Isso é bom ou mau? Temos é que os deixar fazer. Felizmente foi uma coisa que os meus pais me deixaram fazer. Experimentar fazer coisas. Eu mudei da área quatro vezes. Eu estudei artes, estudei saúde, estudei tecnologia e estudei marketing. Epá, e fui parar alguma coisa que mistura marketing com tecnologia e felizmente consigo fazer estas coisas e fazer coisas bonitas porque estudei artes, não é? A parte da saúde, no meio disto, perdeu-se um bocado, pá, se cair alguém ao meu lado eu consigo fazer a CPR, consigo ajudá-lo, mas tirando isso, pouco mais. Eu acho que é preocupante, mas eu creio... Lá está, em Portugal não faço ideia. Mas a nível global, em Portugal não faço ideia por um motivo. Eu até gosto de fazer previsões e até às vezes acerto muito, porque precisamente eu trabalho como predictive, eu tomo decisões com base em dados para trás e às vezes consigo até tirar uma ou outra conclusão, é pá, se calhar daqui a dois anos vai acontecer não sei o quê e por não até bate certo. Em Portugal não faço ideia mesmo porque nós, a nível de iliteracia digital, estamos muito à frente em relação a outros sítios. Mas por exemplo, os Estados Unidos, como é que o Trump foi parar ao governo? Como é que a malta elege uma coisa daquelas? Brexit, vamos fazer um referendo, foi ali res-ves. Epá, mas de facto a malta pensa, ei, se calhar não devia ter feito isto, mas depois já está feito. Eu acho que cada vez mais vamos começar a ver o pessoal a abrir olhos mesmo, que é, vão começar a inteirar-se depois de terem levado no pelo. E isto, por exemplo, nos Estados Unidos tu já começas a ver as camadas jovens, ou seja, os miúdos com 16 a 17 anos, assim que vão fazer 18 e já podem votar. Esses já estão interessados porque estão a sentir na pele o que é que é a incompetência das gerações acima. Ok? Ou seja, eu acho que isto pode depois dar uma viragem engraçada que é... Epá, posso fazer aqui uma relação, por exemplo, com o lixo. Nós agora estamos com a questão do lixo. Não se fala de separar o lixo e fazer reciclagem há quantos anos? 20, 30? Epá, eu toda a minha vida fiz separação de lixo, não é? Eu não vim daqui, nasci na Venezuela e lá já separava lixo. Então cheguei aqui a Portugal e fiz-me a impressão tipo, foda-se, vou ter tudo no mesmo sítio, não há um puto de um ecoponto. Onde é que nós deitamos as coisas? Mas, felizmente, eu acho que para os miúdos hoje em dia já é natural. E, mas foi necessário haver aqui uma geração de lixo que é... Epá, é normal tu comeres e dizes ao McDonald's, comeste e chegaste ao fim da tabaça para a rua, não é? Isso a mim sempre fez comichão. Mas havia muita gente que, infelizmente, era normal. Isso. O tabaco, não é? Epá, tens uma criança pequena e alguém ia bufar fumo para cima e era normal, não é? E hoje em dia já notas que já há uma certa aversão da sociedade. Epá, queres fumar, és livre de o fazer, desde que não incomodes os outros, não é? A mentalidade mudou, mas foi preciso o pessoal andar a comer tabaco primeiro. Eu acho que aqui se calhar vai acontecer um bocado a mesma coisa. Que é, pá, vai ter que haver uma geração que vai ter que sofrer e essa geração vai criar as mecânicas para dar a volta a isto. Mas isto vai ter que cair e levantar outra vez. Pá, eu analiso-se a questão que isso provavelmente será problema enquanto continuares a ter pessoas à frente de um Estado que não fazem ideia como é que as outras coisas funcionam, não é? Tipo aquilo de... Tens um senador americano a perguntar ao Superberg como é que ele ganhava dinheiro, não é? Eu tenho banas, publicidade, as pessoas clicam e eu ganhei! Hello! Enquanto isso acontecer, nós sim corremos o grave risco disto de escambar tudo. É pá, felizmente eu acho que não corremos o risco de entrar aí num cenário Terminator ou Mad Max, tipo pós-apocalíptico, não é? Porque, pá, continuamos a ter alguns bons pensadores e sonhadores. E, pá, eu já tive o prazer de conhecer o Sir Tim Berners-Lee, não é? E uma das coisas que se fala ultimamente é precisamente do futuro da web. Porque, assim, o Estado americano aí está a meter a unha e a partir do momento que houver um controlo, é pá, isso sim deixámos ter a web livre e livre de pensamento. Em Portugal, não sei se tu tens noção, e a malta tem noção, que nós já temos, assim, um belo lápis azul no DNS português, não é? É pá, felizmente há malta que sabe o que é que são VPNs. Mas o que é que se fala muito? É pá, havendo um controlo por parte dos ISPs, por exemplo, nos Estados Unidos, aquilo já está a chegar ao ponto de a web poder ser controlada pelos ISPs, os Internet Service Providers. Então, o que é que acontece? SEO vai à vida. Fudeu-se. Porquê? Porque o teu site aparece. Porque é rápido, porque tu pagas uma conta maior, ou porque és uma empresa que me dá umas cunhas por fora, então eu a ti abro largura de banda e aos outros não, não é? Neutrality. Chegamos. Neutrality para o galheiro, não é? Vamos dizer outra coisa. E, pá, temos esse lado, mas depois temos alguém que diz, Epá, vamos começar a criar uma web paralela? Hoje em dia toda a gente tem computadores em casa, não é? Eu via, e ainda vejo, estou à espera da nova season, uma série que é Silicon Valley, que é uma série de humor, mas focada em Silicon Valley. Epá, e estava lá a dar uns episódios, e eu pensei naquela porra antes de aparecer na série, e depois o Tim Berners-Lee também fala sobre isto. Que é, hoje em dia tu tens tecnologias como blockchain, não é? Chegas a ter um país inteiro ligado por wi-fi. Toda a gente tem um router wi-fi em casa. Toda a gente tem um telemóvel com wi-fi que funciona de access point, ok? Por isso não é difícil, criando a aplicação certa, tu teres servidores distribuídos, cuja ligação é feita de uns terminares para os outros, ok? Esquece ISPs. Tipo, podes chegar ao ponto de não precisar deles, ok? Passámos a ter uma segunda web. Que se pensares bem, foi assim que nasceu a primeira web, não é? Eu cheguei a ter um servidor no meu PC em casa, que alojava fecheiros para partilhar e não sei o quê, aí tinha, alojava o meu primeiro sitezinho. Epá, era assim. Podemos, só que lá está, na altura precisávamos da ligação de uns para os outros. Hoje não precisas. Epá, quem é que não diz que isto começa a vir ao de cima? Porque eu já tive esta conversa com mais pessoas. Quem é que não diz que não começámos aqui a criar uma segunda web que não é de facto controlada por ISPs porque não é necessário. toda a gente fornece e recebe. Tecnologia peer-to-peer, mas utilizando as ligações de cada um. Epá, isto pode dar uma reviravolta de caraças nisto, não é? O que é que vem daí? Não sei, não é? Não faço ideia. Agora, enquanto houver ensinadores e pensadores que permitem fazer estas coisas, eu acho que ainda há esperança. Porquê? Porque se houver um, não é? Vamos controlar a internet, acabou. Terminator, pós-apocalipse, Big Brother. Epá, estamos lixados, não é? Mas tens o caso da China. A China, o pessoal já tem um score social, não é? Aquilo já é Big Brother. Aquilo já é The Sims. Estás a ver os Sims? Vida real. Tipo, a amostra da tromba. Olha, não podes ir de viagem porque tens um mau score social porque bateste numa velhinha, não é? Acho bem. Epá, mas se calhar não bati em velhinha nenhuma, se calhar ajudei a passar a estrada, o algoritmo passou-se um bocadinho, achou que eu estava a agredê-lo e pum, já foste. E como é que controlas isto? Não controlas. Depois isto também ganha uma massa de dados de tal ordem que é impossível de ser controlada por humanos, não é? Se calhar aquele controle das máquinas que nós ouvíamos e vimos nos filmes, os robôs a virem-nos matar, se calhar vai ser software que nos vai controlar a todos. E, epá, aqui sim, ligando isto à parte da política, o Estado tem um papel muito importante, não é? Porque repare, isso está acontecendo na China, porquê? Porque foi o Estado que fez isso, não é? Epá, enquanto vivermos numa democracia mais ou menos livre, nada te impede sairmos todos daqui para o campo e montarmos uma nova sociedade. Já estamos aqui a entrar já em coisas. Epá, mas eu acho que vem aí tempos, tempos engraçados de ver o que é que vai acontecer. Uma outra coisa que eu acho que é muito curiosa é, eu em parte, eu não sou um gajo velho, mas eu já não consigo acompanhar muitas das coisas que se passam com a geração, por exemplo, da tua filha de 14 anos. Que é, o que é que esta malta vai fazer? Eu não faço puta ideia. Porquê? Epá, eles... Relações são completamente diferentes. Eles valorizam coisas completamente diferentes. Epá, nós vimos do tempo dos iupis e... e as pessoas agora estão a cagar. Eu nunca... Eu quero lá saber se a roupa está cheia de buracos, só está bem, está vestido. Gostas, ganhas de embora, está tudo bem, meu. E começas a ver, já não se valoriza tanto o fast food, já se quer comida boa. Epá, há muito hábito que está a mudar, mas pô bom. Pode ser que eles até cheguem daqui a uns tempos e estamos a cagar para a tecnologia, não é? E querem a desfrutar, peace and love. E voltámos aqui a ter uma geração de iupis e voltámos aos anos 60 e 70, não é? O mundo recicla-se. Eu acho que nós estamos a passar por essa fase, ok? O que é que vem daí? Não sei. Eu espero bem e rezo e peço às gerações novas, mas vem aí tempos engraçados. E acho que muita coisa nós já estamos a passar. Por exemplo, a parte do domínio dos gigantes. Eu tenho medo de um deles, a Amazon. Porquê? Porque o Jeff Bezos é um cabrão. Olha só. A falar português, Jeff Bezos é o tipo, o gajo está-se a cagar. Ele diz, eu já vi um tweet dele e respondi-lhe, não é? E ele lhe diz, é, tens um negócio? Fudeste. Porque se isso tivesse sucesso, eu meto dinheiro, faço melhor e esmago-te. Isto são palavras dele, ok? É pá, ter assim alguém, alguém que pensa assim, à frente de um colosso, isto é perigoso, ok? E é perigoso porquê? Porque a Amazon já não é só uma loja. A Amazon é um marketplace. A Amazon, a loja já, pá, não sei o valor ao certo, mas deve andar na casa dos 50%. Ou seja, metade da estrutura cloud do mundo é AWS, ok? Isto é ter um controle muito grande, já tem muita coisa na mão. Isso assusta-me. Mas felizmente, por exemplo, eu já tive acesso a dados globais de e-commerce do ano passado e tu já tiveste muito gigante a levar no pelo, ok? Por exemplo, a ASOS perdeu 30% da faturação no ano passado e estamos a falar de uma gigante que fatura milhões e milhões e milhões, ok? Perdeu 30% porque está a acontecer uma coisa que é as gerações novas querem fazer coisas Então, pá, se calhar, olha, se calhar a tua filha vai começar a fazer calças de ganga, não sabes? Ela vai começar, olha, vou-te fazer isto. E as amigas dela compram, ela é feliz e a sociedade é feliz assim e ela monta a loja das calças de ganga delas, né? E vai haver muita gente que vai querer comprar aquelas calças de ganga porque voltámos, estamos a reverter no tempo. Uma das coisas que se fala muito é, pá, o futuro, tecnologia. E, pá, nós vamos ter de saber todos trabalhar com computador e tudo mais. Pá, eu acho que não. Eu acho que vai ser um bocado o contrário. Vais ter, vais deixar de ter muita força abraçal porque vai haver muita máquina a fazer trabalho, ok? E tu vais precisar de gajos que programam e montam as máquinas. Mas montar as máquinas é trabalho manual na mesma. Só que é altamente especializado. Eu acho é que vamos ter, vamos deixar e eu acho que a sociedade já devia ter aberto o olho para isso. Eu acho que as camadas jovens já deviam ter aberto o olho para isso. Que é, nós vamos a cada vez mais deixar de ter trabalho não especializado, ok? O trabalho de precisão, mesmo que seja manual, repito mais uma vez, relógios, o trabalho de precisão vai ser cada vez mais valorizado. Tu vais ter, por exemplo, a malta que tenha dinheiro vai continuar a querer ir a um restaurante espetacular. E vai ter que ter pessoas a cozinhar. Não vai ser um robô lá, a mexer nos tachos e o cara. Porque isso, o pessoal não quer isso, não é? Tu valorizas a experiência humana na mesma. Eu acho que felizmente esta camada jovem já está a abrir um bocadinho o olho para isso. Temos uma camada de estúpidos pelo meio. Que vão ser os tais que vão abrir o olho quando levarem uma chapada na tromba e virem. É, pá, alguém me está a comer o rabo e eu não tenho controle sobre a coisa. Vou ter que eu tomar uma atitude. A tal questão de, só quando perceberem que, pá, elegemos um estúpido e o gajo está-me a comer o rabo. Eu vou ter que fazer alguma coisa. e na próxima eles já, provavelmente, já vão fazer alguma coisa. Eu acho que aí nós também... É, pá, eu acho que nós estamos numa geração e a passar um tempo do caralho, não é? Eu acho que pior do que nós são mesmo os nossos pais. Quem ainda tem pais vivos. É, pá, tu tens os teus pais vivos ainda? Tens o teu pai ou a tua mãe? O teu pai. O teu pai. O teu pai passa de não ter televisão. Não vi a televisão. De repente há televisões a preto e branco. Mete-se um gajo na lua. Começa a haver telefones. Depois passas a haver telefones sem fios. Te foda-se. Já preciso de um fio para falar, não é? De repente já está o teu pai dentro da televisão em tempo real, não é? Eu acho que para essas gerações é que é um tempo do caralho. Te foda-se. É uma evolução estúpida, horrível. Mas nós estamos a passar por uma evolução que não é só tecnológica, mas geopolítica. Em que aquilo que se falava dos tignos asiáticos. É pá, está a acontecer agora. Por exemplo, tu estás a falar de Google, Facebook e Amazon. Estão em um Baidu e um grupo Ali, AliExpress, AliBabá, AliPay e o caralho. O AliExpress vende mais que a Amazon. Tens noção, não é? Agora estamos a passar pela guerra engraçada. Que é engraçada? Que não é muito engraçada, mas... É pá, eu como tudo, eu fico sempre curioso de ver o que é que acontece. Eu tenho uma postura na vida que é, se isto é merda que se foda, não posso fazer nada, não é? Se cair uma bomba atómica, o que eu vou fazer é, vou ter que... Com a Alicínia com o João e vou tentar ter um ambiente feliz e morremos, acabou, não é? Já tipo, eu morrei três vezes, por isso, pá, a minha postura agora é bola para a frente. E seja o que... não é o que Deus quiser, que eu também não estou por aí. Mas é deixar andar, pá, o que eu puder controlar, ótimo, o que eu não puder, não dá. E agora estamos a passar aqui pela guerra da Google com a Huawei. Eu não sei se tu tens noção, o monstro que a Huawei se tornou em 10 anos. A Huawei começou por ser o fornecedor das pens 3G da Vodafone e de outras empresas de fornecimento de internet, não é? Hoje em dia, já comeu a Samsung, já passou a Samsung, não é? Estão a crescer tanto que a Google diz, vão cortar o Android. Meio mundo, foda-se, Jesus, a Huawei vai morrer. 24 horas, Huawei OS, está aqui, corta-se, faço o meu, não é? Tenho dimensão para isso, não é? Outra coisa que eu acho engraçada, Xiaomi. Tens noção do monstro que a Xiaomi é? A Xiaomi é um gigante. A Xiaomi daqui a uns tempos come a Google. E a Xiaomi é uma empresa que para mim é muito engraçada. É uma startup que continua a dar prejuízo. Tal como a Amazon começou a dar lucro há muito pouco tempo. Mas é uma startup que tem postura na sociedade que é, tudo no mundo pode ser feito, mas feito bonito, não é? Mas tem um tripé fake, tem um tripé bonito. Um telemóvel bonito. Uma cama para bebê, bonito, não é? E é um bocadinho mais caro e as pessoas gostam. E eles estão a crescer que é uma coisa maluca. Quem é que não me diz que daqui a 5 anos a Amazon e o Facebook e a Google estão a levar no pelo porque nós, afinal, temos as empresas asiáticas a dominar o mundo e não eles. Eu não sei, não é? Mas eu tenho plena noção disso. E além disso há uma coisa aqui. Enquanto houver piratas, tu vais ter sempre gajos a lixar as coisas por baixo. Certo? Vais ter sempre... A AWS é uma das redes mais atacadas do mundo, não é? E sejamos sinceros, de um dia que o Bezos se tornasse um verdadeiro Hitler, epá, tu ias ter aí uns anónimos a atacar em grande, grande. Epá, depois também, pronto, aconteceram merdas que não vejo os anónimos a fazer nada, nem outros grupos a fazer nada. Epá, mas eu acho que não é assim tão linear quanto isso. Isso pode acontecer, pode. Mas isto também pode dar uma viragem que, de repente, o futuro vai ser oriental. Ah, não me importa, até que eu gosto da comida e tudo. Identifico-me muito com os valores japoneses. Epá, depois tens os japoneses que os gajos não fazem sexo, não é? A sociedade supostamente digitalmente mais avançada já está a passar por essa utopia. Eles já não sabem relacionar e o país está à beira do fracasso porque não há crianças. Porquê? Porque eles não sabem namorar, não sabem interagir com os outros e não há sexo. Não há sexo, não há filhos, não é? Epá, como é que ficámos? Ou seja, isto que nós fizemos... Epá, nós conseguimos fazer aqui um filme. Olha, viste o Bandersnatch, o filme do Black Mirror, que é interativo. Nós podemos fazer um filme interativo com 10 fins diferentes, que é, olha, afinal agora somos todos chineses ou japoneses, não é? Ou orientais, uma mistelada. Ou, afinal agora, o Bezos é o novo Whittler, deixou aqui um bigode. Ou, afinal agora, veio um grupo de hackers, rompeu isto tudo e voltámos à idade do bronze. Epá, não sei. Há aí muita coisa. Eu acho que estamos a passar por um tempo de viragem muito engraçado. Mas eu já vejo algumas viragens a acontecer. Muitos pequeninos a... I stand my ground e não me deixo comprar. E mesmo que não fique um gigante, passo a ter dimensão. Isto é quase um conceito de long tail. Tenho muitos pequeninos a fazer moça aos grandes. E isto já está a acontecer hoje em dia. Ok? O que me preocupa é o controle de algumas tecnologias base. Isso é uma coisa que sempre me preocupa. Na questão da ética. Pá, eu acho que ética existe sempre. A questão é se é aplicada ou não. Pá, tens como exemplo a questão do RGPD. Ela existe. Até vai sendo aplicada. Já ouvimos falar aí de três empresas que levaram com a multa e tudo mais. Pá, se vamos sinceros, a massa continua a fazer merda. Eu continuo a receber e-mails a dizer Como fazes parte da minha rede do LinkedIn Decidi mandar-te um e-mail. Enfiou-te uma e-mail numa base de dados de uma plataforma de e-mail. Não é? Sem a minha autorização. Isso continua a acontecer. E depois quem regula não sabe o que é que anda a fazer. Por exemplo, eu não sei se tu te chegaste a ler a... A tentativa de adaptação da lei a Portugal. Onde traduziram a letra e traduziram mal a parte da encriptação de dados. Onde falam de um certificado com uma capacidade de encriptação que nem sequer existe. Não é? Não existe aquela capacidade de encriptação. É impossível. Não há. Então, pá, ninguém vai conseguir aplicar a RGPD porque só pela parte do certificado nós não estamos a condizer. É pá, enquanto existir isto e existir uma coisa que eu acho que é... É pá, é triste em Portugal haver tanto que é chico expertise. Eu acho que o Tuga por um lado é desenrascado, mas isso leva a muitos chicos perto. Enquanto existir isto, podes tentar a questão da ética e implementar a ética, mas vai haver sempre um quebrão ao lado e vai estar a fazer merda. E se um destes ganha dimensão, está tudo lixado. E aí E aí E aí E aí E aí